Zaz! Já fomos apanhados. O que é que acontece? Acontecer uma fotografia? Uma fotografia é o resultado de um processo de fenómenos ópticos e químicos muito parecido com o que acontece nos nossos olhos. Os raios luminosos passam pela lenta máquina fotográfica e são cortados às fatias. A isto chama-se refração. Depois, os raios luminosos voltam a reunir-se para formarem uma nova imagem do objeto que foi fotografado. O que é engraçado é que esta imagem se forma de cabeça para baixo como se estivesse a fazer o pino. O que é que está acontecendo? Quando se faz uma fotografia, há uma espécie de cortina que abre. A luz entra por aí e vai impressionar o filme, ou melhor, os sais de prata que constituem o filme. Estes sais de prata andam a voar na forma de uns grãos e são muito, muito sensíveis. Isto quer dizer que quanto mais tempo estiver aberta aquela cortina, mais luz vai entrar e mais clara vai ficar a fotografia. Quanto mais tempo estiver fechada a cortina, menos luz vai impressionar os sais de prata e mais escura vai ficar a imagem. Agora só falta a regulação. Tira-se a película às escuras e com jeitinho e leva-se para o laboratório onde abriguamos no líquido esquisito cheio de substâncias químicas que vai revelar as imagens da película. Estas imagens são depois projetadas e fixadas num papel especial muito sensível à luz. A seguir vem a fase do cabeleireiro. As fotografias são lavadas, secadas, espera-se um bocadinho e só nessa altura, como no passo de mágica, voilhá, aparecem as fotos tal e qual as conhecemos. Isso, como isso é patogênico. Ah, mas eu sou muito mais simpático. Ah! Ah! Ah!